Eduardo Costa acaba fazendo promessa a Marília Mendonça, ele faz show e alguns fãs acabaram criticando o cantor por ele fazer o show e não cancelar. Roda a vinheta aí, turma, o especial aí da Marília Mendonça. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. Hoje aí fizemos já alguns vídeos sobre a Marília Mendonça. Está aqui no card ou aqui na home do canal, tá bom, turma? Bom, turma, com a morte da Marília Mendonça nessa sexta-feira, eu que estava em Fernandópolis, interior de São Paulo, onde iria ter o show do Henrique Juliano. Eu estava lá também porque a minha dupla iria abrir o show do Henrique Juliano. Infelizmente, né, aconteceu aí essa tragédia e todo o sertanejo parou, a grande maioria, se não todos os cantores pararam, não fizeram o show. Gustavo Lima, Henrique Juliano, Zaneto Cristiano, Maia Maraíza, todo mundo, Guilherme, todo mundo se manifestou e cancelaram os shows de sexta-feira, de sábado e de domingo, no caso, hoje, né? Porém, um cantor que acabou não cancelando o seu show, inclusive foi o seu primeiro show, foi o Eduardo Costa. E algumas pessoas acabaram criticando o cantor porque ele foi fazer o show neste sábado. Turma, na minha opinião, cada um age conforme acha melhor. Tem algumas pessoas que não conseguiam nem subir no palco, nem pegar no microfone. Outras pessoas reagem de outra forma. A gente também tem que pensar, né, em relação ao contratante, ao que o Eduardo Costa pensa em relação a isso. Se ele acha que fazer um show seria uma forma de homenagear a Marília Mendonça, a gente tem que respeitar o Eduardo Costa em relação a isso, sabe? O Eduardo Costa acabou fazendo um vídeo falando, né, sobre a Marília Mendonça e fazendo uma promessa à Marília que ele iria fazer o show da vida dele em homenagem à Marília. Eu vou colocar aqui o vídeo que ele faz dentro do avião e depois o vídeo dele no show dedicando, né, o show à Marília Mendonça. Confere aí. Entrando aqui no avião, a Thaís, o Joe, o Jim, o comandante. E eu não vou mentir pra vocês que nesse tempo todo de carreira, mesmo depois de ter me acidentado uma vez com a Marília, hoje é um dia difícil, né, mas eu vou prometer pra vocês que vou fazer o melhor show da minha vida hoje em Presidente Prudente, em homenagem à nossa Marília Mendonça. E dedico esse trabalho, né, todo esse espetáculo que nós vamos fazer lá hoje à Marília Mendonça. Eu quero mandar um beijo a todos vocês, mandar um beijo pra família, né, minha solidariedade da Marília. Quero mandar um abraço a todos os fãs, todos os... Mas também uma noite triste pra todos nós, devido à perda da maior artista da atualidade do nosso país, a Marília Mendonça. A nossa Marília Mendonça que se foi ontem e hoje foi o velório inteiro dela. Eu queria pedir os aplausos a todos os fãs, a Marília Mendonça, principalmente a Mandela, ao filho que ficou. Normalmente, os meus fãs, os fãs, os fãs, as marinas e a Marília Mendonça. Normalmente, os meus fãs, eu chego e... E... Ter dito esse show pra alguém, mesmo até como eu cujo sobre vocês. Mas hoje eu quero dedicar esse show ao Marília Mendonça. Jogê! E ao publicar algumas pessoas acabaram falando sobre esse ato aí do Eduardo Costa Como a Pathy comentou, cada um faz como consegue Uns cancelaram shows e outros dedicaram-se a cantar Acredito que tudo é válido, desde que seja feito de coração Já outras pessoas acabaram não gostando da atitude do Eduardo Costa Esse daqui foi a favor do Eduardo? Galera criticando, cada um ajuda, se solidariza como pode A missão do Eduardo é levar um pouquinho de alegria para esse pessoal É isso que ele quer, tentar melhorar o dia dessas pessoas Outras pessoas acabaram não gostando, né? Cancela esse show, depois faz um para homenejar ela Hoje não tem clima Poderia ter cancelado o show, como fizeram outros artistas também Eu não acho errado Ela era fã do Eduardo Costa E tenho certeza que estará lá em cima se divertindo Olha Eduardo, críticas vão ver sim Mas todos nós seres humanos tratamos o luto de forma diferente Eu não julgo e jamais julgarei Faço sim um lindo show em homenagem a Marília Mendonça Faça de todos os shows que seja como o primeiro Faça sempre o melhor Não deixe o melhor show para amanhã Que seja hoje o melhor Hoje não, Eduardo Não tem alegria certa O Brasil está de luto Tinha que cancelar o show A respeito por ela E os outros quatro Quem quer saber de show hoje, mano? Os maiores artistas estão lá no velório E você querendo show? A expressão Vacila também fala bem alto nesse vídeo Nossa música Goiânia hoje perde uma das nossas referências do sertanejo de Goiás Nossa Marília Mendonça, luto Todos cancelaram shows Agora você, Eduardo Costa Realmente não tem clima para nada hoje Vai lá e faz o melhor show, Eduardo Mas não tenho vontade nem de pegar meu violão Imagina ver show sem clima hoje E aí, turma, o que vocês acham aí Sobre o Eduardo Costa Como eu falei Cada um reage da forma que achar melhor Se ele acha melhor ter feito o show Ok Outras pessoas acabaram achando melhor cancelar Cada um reage Comenta aí Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau, obrigado Tchau, tchau 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 Obrigado.